Galera Transamérica jogando aqui no estádio do Café em Londrina, o Paraná foi derrotado por 3x0 pelo Tubarão. Disparada a pior atuação do Paraná na Série B do Campeonato Brasileiro. Como disse o técnico Matheus Costa na entrevista coletiva, faltou suor, faltou competir, faltou disposição. O Londrina foi melhor em tudo isso e ainda foi muito superior tecnicamente. Justamente fez 3x0 e poderia ter feito muito mais. O Tubarão ultrapassou o Paraná na classificação da Série B do Brasileirão. O Tricolor continua ali perto na parte de cima da tabela, mas é um equilíbrio tão grande que com duas derrotas já, enfim, perdeu o lugar no G4. Vai precisar retomar o caminho das vitórias a partir do jogo contra o América no próximo sábado na Vila Capanema para tentar a recuperação. Gols no jogo aqui em Londrina, marcados por Dagoberto no primeiro tempo e duas vezes por Luíde na segunda etapa. Preocupação para o Paraná, o Bruno Rodrigues, atacante que vinha sendo destaque principalmente naquele período ali da arrancada das 5 vitórias seguidas. Ele teve uma lesão no músculo posterior da coxa e, claro, será melhor ainda avaliado, examinado, mas já preocupa para o jogo de sábado contra o América. Tudo no Tricolor você fica sabendo aqui na Transamérica.